Olá, sejam todos bem-vindos ao Luz Câmera Arte. O meu convidado de hoje é Gustavo Cunha Carvalho. Enquanto vocês conhecem, quem não conhece ainda, vou fazer a leitura da apresentação do meu querido convidado de hoje. Gustavo é nascido em Ilhéus, Bahia, é médico infectologista, graduado pela Escola de Medicina e Saúde Pública da Bahia, pós-graduado em Saúde Pública pela Universidade de Ribeirão Preto de São Paulo, membro titular da Sociedade Brasileira de Infectologia, presidente da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Regional Costa do Cacau, presidente da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Materno-Infantil, doutor Joaquim Sampaio, médico referência em ISTS HIV AIDS do município de Ilhéus, médico efetivo da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, é também escritor e poeta com poesias publicadas nas revistas da Academia de Letras de Ilhéus, onde no dia 4 de maio de 2012 ele lançou o seu romance Chácara das Tormentas, Rafa vai colocar a foto para vocês aí daqui a pouquinho, e na Academia de Letras de Itabuna, Gustavo Cunha ocupa a cadeira número 18, seu patrono é Aracildo Marques. E hoje eu vou bater um papo aqui com Gustavo, a gente vai falar sobre a sua biografia, sobre medicina, sobre literatura, enfim, é um papo informal, não mandei pergunta nenhuma prévia né Gustavo, nem falei, falei olha, vamos fazer uma entrevista e aqui a gente realmente conversa para te conhecer um pouco mais né, você é de Ilhéus, passou sua infância mesmo em Ilhéus, estudou nos colégios de Ilhéus, assim sua vida até estudar em Salvador foi em Ilhéus? Então Raquel, eu nasci em Ilhéus, fiquei na cidade até os 16 anos, quando eu passei no vestibular de medicina, aos 16 anos, e aí eu parti então para Salvador, naquela época, eu sou da década de 60 do século passado, só existiam duas faculdades de medicina na Bahia e as duas se encontravam na cidade de Salvador, então não tinha como fazer medicina por aqui, e aí então eu saí de Ilhéus e fui ainda adolescente para a cidade de Salvador estudar. E aos 16 anos, adentrar, hoje não, quase ninguém, não, acho que hoje não é mais possível você concluir o ensino médio aos 16 anos, porque existe uma idade ali estabelecida pelo Ministério da Educação para que a criança seja alfabetizada, né, para que a criança entre ali no primeiro ano, que era a antiga alfabetização. Mas como foi essa experiência de entrar na universidade no curso de medicina aos 16 anos? E morando fora, né? Sim, sim, na verdade eu tive muita sorte, né, eu tive uma mãe professora que me alfabetizou antes de entrar na escola, então ela sugeriu que eu entrasse um ano adiantado e que eu fosse observado, e felizmente, né, eu acompanhei bem e acabei meio que terminando o curso um pouco antes do que era o normal até para aquela época também. E ir para Salvador aos 16 anos realmente foi um grande desafio, e fazer medicina também, não tenha dúvida, foi um desafio encantador, eu diria até, porque eu lembro que aos 5 anos de idade eu dizia, né, que eu queria ser médico de tirar neném da barriga, eu queria ser obstetra. Aos 5 anos. E achando que era algo que não seria difícil, que seria só querer e acontecer, e a gente sabe muito bem que o curso de medicina é um curso onde a gente tem que se doar, né, em questão de tempo, de estudo, de dedicação, e foram 6 anos realmente duros, mas também foram 6 anos que me fizeram uma pessoa com mais bagagem, com mais conhecimento, e que também, não só pela questão técnica, mas pela questão de ter vivido coisas não muito fáceis, não é muito fácil você estar longe de seu pai, de sua mãe, de seus irmãos, você estar ali com a família toda, e de uma hora pra outra, você estar em uma outra cidade, morando com pessoas estranhas, num mundo estranho, onde você não conhece ninguém, mas o desafio foi vencido, e eu fico muito feliz de ter passado por essa experiência. E você passou pra medicina logo que concluiu o ensino médio, né? Exatamente. Nem fez cursinho, nem... Não fiz cursinho, foi de primeira. Foi de primeira. Eu não gosto de falar isso pra não parecer que eu sou garbola, mas eu passei na Federal em primeiro lugar em medicina. Em primeiro lugar. E segundo lugar no vestibular. Mas você era aquele estudante bem Caxias, sabe? Aquele menino que estudava bastante, metia as caras, perdia a noite. Sim, eu era esforçado. Ou não? Você tinha só facilidade? Eu tinha método. Tinha método. Eu acordava às 6 da manhã, começava a estudar às 6 e 30, parava às 11 e 30, me organizava para ir pra escola, chegava na escola 1 da tarde, saia às 10 para as 7 da noite, 1 e meia da tarde a aula começava, mas eu chegava a 1 hora. Às 10 para as 7 eu saia, às 8 horas eu estava estudando novamente, às 10 da noite eu parava de estudar, ia dormir mesmo sem sono, pra no outro dia, às 6 da manhã, estar acordando pra estudar novamente. Foi assim durante 3 anos. Eu tinha isso na minha cabeça, com 13 anos eu já dizia, não, eu quero medicina e pra passar em medicina eu preciso agir dessa maneira. Eu preciso fazer isso, eu preciso agir dessa maneira. No período que você morava em Salvador, você pensava em voltar pra Ilhéus ou não? De repente você chega lá na capital, se deslumbra com Salvador e fala, vou ficar morando aqui pra sempre. Como era essa relação entre as duas cidades? Eu vou responder essa pergunta com a frase de uma música que Margarete Menezes canta, que ela diz o seguinte, a minha terra é a Bahia e isso aqui é o meu lugar, eu posso até mudar o mundo, mas não posso me mudar. E com relação a Ilhéus foi exatamente isso. Eu amo a minha terra, amo a nossa região e tinha certeza absoluta que voltaria pra cá. Eu estava indo porque eu não tinha o que eu precisava, que era o curso de medicina aqui. Então fui, depois me especializei. Fez residência? Sim, e finalmente sim, em infectologia. E finalmente eu retornei à minha terra porque era essa a programação. E daqui a pouco a gente vai falar como a literatura surgiu na sua vida, mas antes eu quero mostrar algumas fotos, gente. Gustavo, ele fez uma pré-seleção, eu sei que é sempre muito difícil para os convidados selecionar algumas fotos, porque são tantos momentos importantes e às vezes até os pequenos momentos e até aqueles momentos que a gente não tem registro. Mas ele tentou fazer uma pré-seleção, eu gostaria que o Rafa colocasse aqui algumas fotos e ele vai falar um pouquinho sobre elas. Ah, tá. Essa é a clássica foto da década de 70, né? Olha, é um fusca. É um fusca, meu pai, minha mãe com um vestido que era moda na época. Curtinho. Curtinho. Eu conheci sua mãe no dia da sua posse da Linda. Isso, na posse, você conheceu. Se eu tivesse visto essa foto, eu teria mencionado. Sim. Ali na frente é meu irmão, que vem depois de mim. Nessa época só éramos nós dois, mas somos cinco. Você é de camisa listrada, né? Não, aquele ali é meu primo. Eu sou o do lado. O de camisa branca atrás. O meu pai tá com a mão no meu ombro. No seu ombro. Essa foto eu trouxe porque é um retrato da época, né? Hoje em dia ninguém se veste assim. O fusca ainda existe, mas só como relíquia. Enfim, é isso. E eu já aproveito essa foto. Volta pra gente, Rafa, pra te perguntar o que a família significa pra você. E se você considera que a família foi sua base. Não é aleatório que você seleciona essa foto e que é a primeira foto que você tem pra mostrar pra gente. Sim, o que seríamos se não fosse a nossa família, né? Nós somos, na verdade, um reflexo da família da gente. Eu falo pra meu filho, eu pego muito no pé dele, ele tem 17 anos de idade, e eu digo pra ele, olha, eu faço com você exatamente o que meu pai, minha mãe, minha avó fizeram comigo. E a fórmula não deu errado, então eu tô repetindo e tá dando certo. Porque muitas vezes nós, quando somos muito jovens, né, adolescentes principalmente, nós não entendemos algumas normas, algumas orientações, alguns comandos que nossos pais nos dão. Mas, quando a gente amadurece, a gente entende que tudo aquilo fazia parte da construção de um ser humano melhor. E eu penso que, sem família, sem uma família pra nos dar esse norte, na grande maioria das vezes, nós não chegamos aonde nós deveríamos chegar como ser humano. Então, temos nossos defeitos, nossos problemas, nossas imperfeições, mas essa lapidação que a família nos dá, ela é muito importante. E sem falar do amor, do carinho, né, do afeto que a família nos dá, isso tudo nos molda um ser humano melhor. Sua mãe ainda está conosco. Sim. Eu tive a honra de conhecê-la. E seu pai? Meu pai faleceu há três anos atrás, um grande homem, um homem que realmente me fez também ser quem eu sou. Eu tive três pessoas muito importantes na minha vida, na minha formação, no que diz respeito à minha família. Meu pai, minha mãe e a minha avó materna, que foi fundamental na minha formação, na minha organização enquanto pessoa humana, até porque ela fez parte da minha criação. Meus pais trabalhavam, minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, e minha avó foi aquela pessoa que meio que foi mãe da gente também. Então, eu agradeço muito por ter tido a sorte de ter sido criado por essas pessoas. Fala o nome da sua avó? Genésia Marques da Cunha. Genésia. Minha queridíssima, que está lá em cima também. Está lá em cima. Deve continuar olhando por você lá de cima, né, sua avó e o seu pai. Próxima foto, Rafa. Ah, eu com um ano de idade. Olhando para minha mãe no colo de meu pai. Muita gente me acha parecido com ele, outras pessoas me acham parecido com ela. Na verdade, eu acho que eu sou uma mistura dos dois. É verdade, acho que você é uma mistura dos dois. Mas o olhar atento, né, o olho arregalado. Que foto bonita. Mais uma, Rafa? Essa foto, no dia em que eu fui homenageado, na formatura dessas queridíssimas meninas aí, eu fui o professor titular fundador da cadeira de parasitologia da faculdade Madre Itaís. E eles resolveram, no dia da formatura deles, me homenagear como amigo da turma. E, enfim, essa foto eu coloquei para falar dessa questão curso de enfermagem. Curso de enfermagem. Uma profissão que eu admiro muito, muito mesmo. A profissão... Ai de nós, se não fossem as enfermeiras. Exatamente. São parceiras incríveis. Nós, eu sempre digo que, tipo, existem várias, todas as áreas de saúde são importantes. Mas, se existe uma área da saúde que é fundamental para a organização, para o funcionamento de um hospital, de uma clínica, de um ambulatório, de uma UPA. Esse profissional é o profissional de enfermagem. São peças fundamentais, são peças importantíssimas no que diz respeito à saúde, sobretudo da forma como ela é organizada no nosso país. E precisam ser mais valorizados, né? Não tem a dúvida. Muitas vezes os enfermeiros, eles atendem, eles ouvem todas as demandas e muitas vezes as reclamações dos pacientes, porque o enfermeiro é quem vai ali, administra a medicação. Muitas vezes o paciente que está internado, o médico passa e prescreve e só volta no dia seguinte. Exatamente. Quem fica ali com o paciente é o enfermeiro. A assistência, né? A assistência. Então, ele ouve a reclamação dos pacientes. Muitas vezes, alguns médicos que se sendem numa categoria superior também não tratam os enfermeiros como deveriam ser tratados. Perdem noite, né? É uma profissão difícil e mal remunerada pelo tanto que eles se doam, né? Por tudo que eles fazem. Então, fica a nossa admiração por essa profissão aí que são os enfermeiros, né? Espero que sejam mais valorizados. Mais valorizados porque realmente eles merecem. A admiração é toda nossa. Rafa, consegue colocar a próxima? Aí é você na sua formatura? Sim. E ali é você e sua mãe, né? É minha mãe. Toda feliz no dia da sua. Toda feliz no dia da formatura. Com essa carinha de novo aí. Às vezes, assim, eu lembro que acontecia de um paciente, um acompanhante entrar no quarto, no apartamento do hospital e perguntar, cadê o médico? Ah, o médico sou eu. Ah, você? É você, esse menino? Mas com essa cara. Hoje isso não acontece mais, felizmente. Pode colocar, Rafa. Então, ele me contou aqui nos bastidores, eu não sabia, que ele tem uma banda, banda B. E ele toca piano. Fala um pouco da sua relação com a música, Gustavo, pra gente. Então, Raquel, eu comecei a tocar piano com 10 anos de idade, na escola de Dona Balbina. E fiz durante um tempo, aí acabei parando até por conta dos estudos, né? Visando passar no vestibular. E fiquei um bom tempo, mas muito tempo, sem voltar. Um belo dia, eu resolvi voltar pro conservatório, pra um outro conservatório. A Dona Balbina já não estava mais entre nós. E aí, a professora Ruth me acolheu no conservatório Schumann. E eu voltei a estudar piano. E a partir daí, os dedos que estavam enferrujados, eles deram uma desenferrujada. E o tempo foi passando, eu sempre quis ter uma banda, cantar. E juntei-me com alguns amigos, que também gostavam de música. Cada um com seu instrumento. E formamos a banda B. Na verdade, a minha formação em piano é mais piano clássico. Eu toco música clássica no piano. Mas na banda B, nós temos uma vertente mais rock and roll. A gente gosta mais de rock. Tocamos também música brasileira. Rock nacional. E algumas músicas que mesclam rock com um pouco de reggae. Mas, assim, normalmente, quando a gente mescla rock com reggae, a gente pega uma música do The Police ou uma música do Titãs, que tenha isso para poder fazer. E, assim, temos algumas pouquíssimas autorais, né? Que a gente pretende aí um dia colocar para as pessoas ouvirem. Gravadas em estúdio? Não, ainda não. Mas a gente toca. Não gravamos ainda. Mas a gente ensaia em estúdio, inclusive. Mas ainda não tivemos a coragem de gravar. E se apresenta em algum lugar? Sim, sim. Mas, normalmente, em festa de amigos. Sim. Nada, assim, profissional. Só em ambientes particulares. Nada profissional. Sempre em festa de amigos. Inclusive, já fomos convidados, mas não aceitamos. Precisamos ainda amadurecer um pouquinho. A banda, ela está um pouco verde ainda. A gente precisa amadurecer para que isso aconteça de forma que seja bacana para a gente e para quem estiver assistindo a gente também. Mas tem algum videozinho no YouTube para a gente ver a Banda B tocando? Eu? Não, não. No YouTube, não. Ah, no YouTube, não. Mas alguns amigos gravaram, colocaram no Instagram. Então... Fazer aí uma página do YouTube da Banda B. Vamos tentar fazer uma coisinha bacana. E tentar fazer um vídeo elaborado para matar essa curiosidade. Olha, está comunicóloga, viu? Vamos lá. Próxima foto. De médico a escritor. Pronto. Vamos chegar nesse assunto. Como a... Vamos pensar primeiro, você como leitor. É uma coisa desde a infância? Surgiu desde a infância o leitor, Gustavo? É. Mais uma vez, eu volto à minha mãe, né? A questão de ter tido a sorte de ter uma mãe professora e que gostava muito de literatura. Então, ainda adolescente, eu via minha mãe sempre lendo muito. Eu dizia, ah, minha mãe, eu quero ler também, eu quero ler também. E ela começou a me dar alguns livros. Eu lembro que eu acho que o primeiro livro que eu li foi aos 9, 10 anos de idade, chamado Pimpinela Escarlate, né? De uma autora desconhecida, a Baronesa de Orques, que conta a história de um nobre inglês que ajudava a salvar os aristocratas na época da Revolução Francesa, né? Da guilhotina. Então, foi um livro que, assim, pra começo de conversa, me encantou. Porque eu nunca gosto de contar o final do livro, mas o livro tem uma história surpreendente. Mostra as várias faces das pessoas, né? Esse lorde inglês, ele, pra todos, ele era apenas mais um lorde que gastava o dinheiro do povo. Mas não, ele foi uma pessoa que tinha uma ação humanitária. Isso era algo que era escondido, não era uma coisa que era declarada. Ele fazia isso às escondidas. E foi um livro que realmente me encantou. Foi um dos primeiros livros que eu li. E aí, como minha mãe viu que eu gostava de ler, ela começou a me dar outros livros pra ler. Ela escolhia, e não sei por que motivo, mas Cáfica, a metamorfose, eu acho que foi o segundo ou terceiro livro que eu li. Você tinha o quê? 10, 11 anos? Eu tinha uns 11 anos de idade, e quando eu li... Não, não, bug, não. Não, acabei lendo novamente agora, e a visão é completamente distinta. Eu li Cáfica aos 14, 15 anos, e mesmo assim eu parei e falei, gente, o que é isso? Sim. Nossa, que é um livro... Crime e Castigo, de Dostoievski também, que é um livro que eu recomendo pra todo mundo. É um aprofundamento psicológico fantástico, eu também recomendo. Crime e Castigo. Esse eu devo ter lido com os 13, 14 anos. Estudantes de Direito, estudantes de Psicologia, precisa ler Crime e Castigo, de Dostoievski. E com 10, 11 anos de idade, eu também comecei já a escrever poesias. Ah, então, o escritor, ele nasce já aos 10, 11 anos. Isso. Comecei a escrever poesias sobre as coisas que aconteciam na escola, sobre o que eu via no quintal da minha casa, sobre pássaros, sobre árvores, sobre natureza, mais tarde, um pouco, sobre amores, romances, paixões, posteriormente, sobre questões sociais, sobre as coisas que aconteciam pelo mundo, que eram feias, ruins, doloridas. E o tempo foi passando e eu comecei a me apaixonar por um estilo, que é o simbolismo, onde você tem a questão da metrificação, da rima. E comecei a tentar fazer, escrever poesias simbolistas, consegui. E, a partir daí, também, comecei a escrever algumas crônicas. E, um belo dia, eu resolvi escrever um livro que contava, mais ou menos, a história da minha família, é o Chácara das Tormentas. Esse é um romance que fala da história de um alemão que chegou no Brasil no fim da Segunda Guerra Mundial. Ele chega aqui em 1945. E conhece, no Arraial de Faisqueira, que é o antigo nome da cidade de Ubaitaba, uma moça, filha de um fazendeiro. E, a partir daí, a história se desenrola. Lógico que esse livro tem muita ficção, mas eu peguei muitos elementos da história da minha família para escrever o Chácara das Tormentas. E como foi ver esse livro nascendo, sendo lançado? Como é que foi se tornar escritor? Então, a minha queridíssima Maria Luísa Reine... Tem quanto tempo que você lançou? Foi em 2012, eu acho. Ela escreveu, na coluna dela, de médico, é escritor. Eu acabei procurando um lugar, estava buscando um lugar para lançar esse livro. E pensei, 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 comentei com alguém, não lembro quem, e a pessoa falou assim, por que não na Academia de Letras de Léus? E aí, eu procurei a Secretaria da Academia, acataram a minha solicitação, e lá lancei o livro. E presenteei algumas pessoas da Academia com o livro, e alguns deles leram, gostaram, e aí indicaram espontaneamente o meu nome para uma cadeira que estava vaga na Academia de Letras de Léus. Eu me senti muito honrado com isso, aceitei, claro, e me tornei, um tempo depois, acho que uns dois anos depois, membro da Academia de Letras de Léus. Posteriormente a isso, alguns anos depois, eu tive a honra de ser convidado para pensar na possibilidade de me candidatar a uma vaga na Academia de Letras de Itabuna, e assim, me sinto completamente honrado em fazer parte da Academia de Letras de Itabuna, sobretudo porque nós temos nessa academia, assim, pessoas com uma qualidade literária imensa, sabe? Nós temos vários, eu vou inclusive ter o cuidado de não citar o nome de ninguém, porque são tantos e eu não quero esquecer nenhum deles. Mas, essa foi a minha última, assim, o grande último evento, né, relacionado à literatura, que foi entrar para a Academia de Letras de Itabuna, e logo mais nós teremos mais um outro evento. Ah, e a foto da posse dele, que ocorreu em 2023. Digo para vocês que sinto-me completo enquanto pessoa humana, porque sou muito bem realizado com a minha profissão, sou muito bem realizado com as artes, sempre gostei de escrever, eu sempre digo que as pessoas que escrevem um livro, que escrevem uma poesia, sabem exatamente o que é ser livre, porque escrever é se libertar, é libertar as suas ideias, é libertar os seus sentimentos, e só quem vive isso é quem sabe a delícia que é. E também emocionar o outro, né, você quando escreve e emociona o outro, isso traz de volta para você também uma emoção que não tem tamanho, incomensurável. É verdade. Temos mais foto, Rafa? Estamos quase chegando ao final do programa, mas eu acho que ainda tem algumas fotos aí que Rafa vai mostrar. Ah, ok, seu filho! Não é seu filho? Esse é o Cauêzinho, o meu filho. Cauê. Está com quantos anos hoje, Cauê? Cauê hoje está com 17 anos. Aí é na igreja, né? Você é católico? Aí é na igreja, sou católico. Não sou católico. Vai à missa? Vou, mas assim, tem uns dois meses que eu não vou, viu? Estou precisando puxar a minha própria orelha. Mas... Mas costuma. É, costumo ir sim. É praticante. Sou praticante. Essa missa é a missa que acontece às terças-feiras, né? A missa de Santo Antônio. Eu, quando ele era pequeno, eu levava ele e ele não tinha escolha. Hoje ele continua na fé, estudo inclusive numa escola católica, mas, no caso, ele hoje se diz uma pessoa que tem fé em Deus, mas que não quer ter compromisso com religião nenhuma. Mas a formação foi dada e, né? Exato. Isso é o que importa. Nas palavras do rei Salomão, ensina a criança o caminho que ela deve seguir e ainda quando velha não se desviará dele. Pode ser uma questão mesmo da idade. Todo mundo tem aquela fase, né? De querer agir, achar que sabe qual é o seu próprio caminho, mas a base, ela fica e você é exemplo disso. Rafa, pode voltar pra mim que eu já sei que é pra finalizar o programa. Eu queria só fazer um complemento rápido, já que você tocou nessa questão da adolescência. Muita gente pergunta pra mim, ah, e seu filho? Como é que ele é? Como é que ele tá? E como ele tá indo? Eu falo, olha, meu filho é uma criança maravilhosa, ele não tem nenhum problema de saúde, ele é um menino muito bom, ele só tem um problema. Aí as pessoas se perguntam qual, eu respondo, ele é adolescente. Adorei! Adorei! Gustavo, gratidão pela sua visita aqui no Luz Câmera Arte. Gratidão também pelo seu ingresso na Academia de Letras de Itabuna e pela sua amizade. Gente, eu vou ver se, inclusive, se eu consigo colocar um trechinho agora no final do programa do discurso de Gustavo, o discurso de posse. Seu discurso de posse foi um discurso que me tocou muito e é um discurso que traduz quem você é, exatamente como as fotos que ele selecionou. Não adianta, a gente não tem como, a gente pode até fingir que a gente é uma pessoa diferente, mas quando a gente finge, a gente não sustenta essa pessoa que a gente tá construindo, essa persona construída, essa persona fake. Então, o que Gustavo colocou no discurso, o que você percebe quando você tá numa conversa informal com ele, o que você percebe na seleção de fotos que ele trouxe aqui, é a mesma pessoa. Então, no discurso dele, ele fez duas declarações de amor que foram emocionantes. uma pro filho, muito bonita, e a outra pra mãe. Sua mãe tava emocionada, olhava pra várias pessoas, se emocionaram somente de olhar pra sua mãe, do quanto que ela estava emocionada, estava feliz. Outra coisa também que me chamou a atenção no seu discurso, Gustavo, ele não é casado com a mãe do filho dele, mas ele fez um... ele citou ela no discurso, ele agradeceu ela no discurso, o que demonstra, assim, que carinho que você tem, né, pela mãe do seu filho, embora vocês não estejam mais no relacionamento. Que coisa bonita manter a amizade, depois que o amor, amor homem e mulher, já não tem continuidade, né, mas nasce um outro tipo de amor, que esse não tem prazo de validade. O amor, ele é eterno, né, é quando você... E além da vida, né, olha como você falou da sua avó, olha como você falou do seu pai, né, é um amor que tá vivo, embora essas pessoas estejam hoje em outro plano. Sim. Eu só tenho a agradecer pelas suas palavras, tão carinhosas, tão afetuosas, e dizer que... a gente aqui, o que a gente fez foi nada mais, nada menos do que realmente celebrar o amor, falar sobre o amor, né, disseminar o amor, porque é assim que a gente vive bem, é assim que a gente vive feliz. Eu só tenho a agradecer por estar aqui, por ter conhecido você, por estar na Academia de Letras de Itabuna, por estar na Academia de Letras de Ilhéus, e por ter essa vida tão maravilhosa que Deus me deu, e que a todos os dias eu agradeço, a quem todos os dias eu agradeço, agradeço a ele, por esta existência tão bacana que me foi presenteada. Ai, que ótimo, que bom esse programa, só falamos de coisas boas, né, falamos de esforço, falamos de sonho, né, do menino que tinha 5 anos, e sonhou em ser médico, falamos de família, falamos de amor à terra, essa coisa que você disse, que mesmo quando você estava em Salvador, você sabia que sua terra era Ilhéus, e queria voltar para Ilhéus, falamos de música, falamos de literatura, e já fica o convite para você retornar, hoje a gente vai ficar com esse gostinho de quero mais, porque a gente infelizmente já chegou ao final do programa, mas fica o convite para você retornar, e para a gente mergulhar aí, falar um pouco mais da medicina, de sua profissão como infectologista, e também da parte da poesia, né, quem sabe ler alguns poemas também de Gustavo, então, muito gratidão mesmo pela sua visita. E você, gratidão por ter assistido aqui ao Luiz Câmera Arte, lembre-se sempre, assista bons filmes, leia bons livros, ouça boa música, cuide do planeta, cuide da sua mente, do seu corpo, do seu coração, assista o Luiz Câmera Arte, e seja feliz todos os dias. Beijos! Tchau!